Bem-vindo de volta. Antes de começar a fazer os testes, eu quero mostrar para você uma coisa. Eu montei a estrutura aqui das minhas pastas de acordo com as pastas que você vai encontrar lá no seu servidor. Como assim? Você vai encontrar no seu servidor uma pasta chamada public.html, que é onde você vai colocar o seu index, o seu CSS, o seu JS. E antes desse public.html é onde você vai colocar toda a sua lógica, onde você vai colocar as classes, os controles, tudo antes do public.html. Eu tinha colocado a pasta e-mails, onde estão todos os e-mails formatados, eu tinha colocado dentro da pasta views, sendo que eu não posso voltar ao nível e chegar até aqui a pasta app e até a pasta views. Então o que eu fiz? Eu peguei dentro da pasta views, eu copiei aquela pasta e-mails e coloquei aqui dentro, dentro do public. Está aqui dentro. O e-mails está aqui dentro. No caso, esse e-mail contato é o que eu vou precisar. Feito isso, eu vim aqui no template e-mail. Template e-mail não, desculpa. Aqui é o template contato. E chamei aqui, tirei aquele caminho e coloquei o seguinte. E coloquei o e-mails e e-mail contato. Eu não tenho mais o app e não tenho mais o views. E outra coisa, acabei de ver que eu preciso dar um return nisso daqui. Se eu não der um return nessa mensagem, aqui no e-mail.php vai dar um erro nesse msg.html, falando que não existe um corpo para essa mensagem. Então dentro do meu template contato, eu tenho que dar um return nisso daqui. Senão, não vai conseguir pegar a mensagem. Se eu tirar isso daqui, você vai ver o erro que ele vai dar. E aqui no e-mail.php, se não enviou um e-mail com sucesso, eu estou chamando esse erro-info, esse atributo erro-info, que ele vai mostrar o erro caso ocorra algum erro na hora de enviar a mensagem. Eu vou vir aqui, colocar João, colocar o e-mail, colocar teste e colocar teste. Opa! E colocar teste aqui. Você vai ver, eu cliquei em enviar, message body empty. O corpo da mensagem está vazio. Agora, caso eu venha aqui e coloque um return, você vai ver, continuar, e agora sim ele vai enviar a mensagem. Carregou, carregou. Agora, eu vou voltar aqui no meu, onde eu recebo os meus e-mails. Você vai ver que já tem o e-mail recebido aqui, está vendo? Eu vou clicar nele, e está aqui a mensagem. João está te enviando o e-mail na data, essa data aqui. Bem legal, né? Agora, eu percebi que esse meu código aqui, ele está fazendo, está tendo uma redundância nesse código. Como assim? Aqui no meu, cadê? No meu e-mail, eu vou voltar aqui. Eu estou percebendo que eu não preciso desse template e desse show. Eu não preciso desse template e-mail. Vou vir aqui, template e-mail. O que ele está fazendo? Ele está pegando a interface e chamando o template justamente dentro desse show. E se eu vier aqui, tirar esse template e-mail, colocar this template template. Agora, eu estou pegando através desse set template, uma classe concreta que implementa essa interface aqui. E estou chamando esse método template. Esse método template está aqui. No template contato, eu tenho aqui o template. Então, você vai ver que ele vai funcionar da mesma maneira. Eu não preciso daquele template e-mail. Estava tendo uma redundância. Estava fazendo a mesma coisa dentro daquele template e-mail. Você vai ver que agora a mensagem vai ser enviada com sucesso. Eu vou colocar aqui, Marcelo. E-mail vai ser esse daqui. Teste de e-mail. Aqui, teste de e-mail. Eu vou clicar em enviar. Está carregando. Eu vou abrir agora o meu e-mail. E está aqui. Marcelo está te enviando o e-mail na data certinho. Agora, se eu quiser pegar a mensagem. A mensagem que eu digito lá no formulário. Aqui, eu estou pegando somente o nome e estou passando a data. O que eu tenho que fazer? Aqui dentro do contato controller, eu vou colocar o índice. O índice o quê? Mensagem. Vou passar aqui a mensagem. O que eu tenho que fazer agora? Lá dentro do meu arquivo, aqui o e-mail e contato. Eu vou colocar a mensagem enviada. Foi. Aqui eu coloco, sei lá. Coloco um hr para pular a linha. No caso aqui não está funcionando hr. Hr. E vou colocar aqui a mensagem. Então, eu vou deixar desse jeito. Você vai ver que agora a mensagem vai ser enviada e pegando aqui dentro a mensagem. Eu vou chamar aqui, Alexandre, vai ser meu e-mail, teste, mensagem enviada através do formulário com o template específico para ele. Específico para ele. Eu vou clicar em enviar. Está carregando. Legal, agora eu vou voltar lá no meu e-mail. E está aqui. Alexandre está te enviando e-mail na data. A mensagem, no caso eu escrevi errado. Enviada foi. Eu devia ter pulado uma linha aqui. Mas agora você pode formatar do jeito que você quiser a sua mensagem. Pode perceber que aquele hr já apareceu aqui. E aqui já pegou a mensagem do formulário. Mensagem enviada através do formulário com o template específico para ele. Você viu que agora é bem simples você passar qualquer coisa aqui dentro para o meu template. Se eu quiser passar, por exemplo, idade. Eu tenho que vir aqui, criar um índice. Idade. Eu vim aqui e chamar o idade. Ou no caso, vai ser idade. Não estou pegando no formulário. Então, idade eu vou colocar aqui 34. Agora, aqui no e-mail contato, estou chamando o idade dessa maneira. Bem simples, né? Só tirar aqui. Espera aí. Só tirar isso. Esse template e-mail. Eu não preciso dele. Isso aqui eu não preciso também. Bem legal. Contato, controller. Deixa eu tirar isso daqui. Que eu não preciso dessa idade. Agora, quando o usuário terminar uma compra, a compra for aprovada. O PagSeguro enviou para você o retorno automático. É só você copiar isso daqui. Você vai copiar isso daqui. E você vai criar um template. Por exemplo, template compra aprovada. Template compra aprovada. Você vai vir aqui. Vai criar. Com certeza, você vai criar uma pasta específica para os templates. E vai ser template compra aprovada. Você vai copiar o template aqui do contato. Cadê? Template contato. Control A, Control C. Aí você vai vir aqui. Control A, Control V. Template compra aprovada. Vai estender o template formato. E aqui, e-mail compra aprovada. Agora, você vai entrar aqui no e-mail compra aprovada. Você vai colocar o seguinte. Por exemplo, nome. A pessoa que acabou de fazer a compra. Sua compra foi aprovada. E já liberamos seu acesso. Por favor, clique no link abaixo. E acesse a área restrita. Se houver algum problema, por favor, nos contate. Você pode colocar isso daqui em parágrafos. No caso aqui, não sei porque apareceu isso. Pode colocar em parágrafos. Vem aqui e fecha o parágrafo. E aqui em cima também você pode colocar no H2. Também, sem problema nenhum. Você vem aqui, coloca no H2. E coloca aqui um H2. Daí aqui você formate do jeito que você achar melhor. Pode perceber que agora, cada classe. Por exemplo, o template compra aprovada. É somente para tratar, para formatar a mensagem. Para enviar para o usuário que acabou de fazer a compra. O template, contato, vai ser somente para formatar a mensagem. Para enviar para a pessoa que clicou. No caso, para enviar para a pessoa não. Para enviar para mim. Quando a pessoa clicou aqui em contato. E clicou em enviar. Então, cada classe agora tem a sua responsabilidade. E agora todos os templates estão separados certinho. Na próxima aula, eu já vou fazer uma revisão de toda essa parte dos templates. Que eu tenho certeza que alguma coisa ficou um pouco confusa aí para você. Eu vou voltar aqui e vou deletar esse arquivo. O template e-mail. Que eu não preciso disso aqui. Que não foi para você. Isso aqui ficou meio redundante. Então, vai ser excluir. E ok. Legal. Então é isso. Essa aula está ficando por aqui. Na próxima aula, eu vou fazer um resumão. De tudo que eu mostrei para você. Nessa parte dos templates e dos e-mails. Valeu, um abração e até mais.